Eu me chamo Doris, Katarina, Cordelia, Kratz, Kowaltovski, porque a Alemanha estava em ruínas. Eu tenho umas imagens dessas ruínas, eu não sabia muito bem de onde elas surgiram, porque estava tudo quebrado, porque eu era uma criança. E as pessoas faziam fila e a gente conversava e que casa que o senhor, boa senhora, gostaria de ter, dois quartos, três quartos, gostaria de ter uma loja, uma oficina junto, que tipo de lote o senhor ganhou ou tem? E jups, saia uma casa. Existe uma proposta de arquitetura na proletoria de graduação, feita pelo Instituto de Artes, eu e Fiche. Aí eu falei para ele, oh, que interessante, eu também quero brincar, tipo, nós queremos brincar. Então, está faltando sombra na nossa faculdade, nesse clima e com global warming, com mudanças climáticas, ainda mais.